Então, pessoal, hoje o assunto que a gente vai ver, a gente já terminou triângulos quaisquer, né? Que é a parte de lei de senos e lei dos cossenos. E a gente vai começar um assunto hoje chamado de soma e vou colocar aqui duplicação de arcos. Duplicação de arcos. Então vai ser uma aula extensa, tá? Essa aula vai ser bem extensa. Então, espero que vocês gostem. Ou não. Mentira, espero que vocês gostem. Então, assim, o que é tal da soma e duplicação de arcos, né? Então a gente já sabe, basicamente, da trigonometria. Calcular tudo o que diz respeito a seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo, secante de um ângulo, cosecante de um ângulo, cotangente de um ângulo. Então, se eu sei lá seno de 30, eu já sei o seno de todos os simétricos dele, porque eu já sei a analisação no quadrante, etc, etc. Mas, vamos supor que eu trabalhe com um ângulo, por exemplo, que não seja notável. Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, de duas ruas, você recorre à tabela, né? Tabela dos arcos lá, né? De 100% tangente. Ou, em alguns casos, você pode usar a soma e duplicação de arcos, né? Então, eu vou começar, por exemplo, com a seguinte situação, né? Vamos pensar no ângulo aqui, ó. 75 graus. E a pergunta que eu faço aqui é a seguinte, será que existe alguma forma, né? De eu calcular, por exemplo, o seno de 75 sem recorrer à tabela, ir lá na tabela dos arcos e recorrer e achar o seno de 75? Será que existe alguma forma de eu fazer isso? Existe, né? Que é o caso de você usar a soma de arcos, nesse caso. Quando eu falo de soma, tá? Entendo que quando eu falo de soma, eu também estou me referindo a... Subtração de arcos. Então, depois, aqui, quando explicar, eu vou deixar mais claro isso. Duplicação é uma segunda parte que eu vou falar. Então, por enquanto, vamos focar aqui na parte de soma de arcos. Qual é a ideia de você fazer a soma de arcos? Primeiro lugar, quando você tem um arco como esse, a ideia é que você faça o quê? É que você tente decompor esse arco na soma, na adição ou na subtração de dois arcos que você conhece o valor de seno, cosseno ou tangente. Então, por exemplo, o arco 75, eu posso decompor ele na soma de 30 mais 45. Ah, professor, mas poderia ter sido 70 mais 5. Tudo bem. Mas 70 mais 5 são arcos que você não sabe, né? Em tese, você não sabe o valor de seno, seno e cosseno, tangente. De 30 e 45 são arcos que você conhece daquela tabela de arcos notáveis. Então, a ideia principal, muito mais do que decompor o 75 ou um arco que a gente esteja procurando em uma adição ou subtração de dois arcos, é que esses arcos sejam notáveis. O que eu quero dizer com que esses arcos sejam notáveis? Ou simétricos a arcos notáveis. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira calcular seno, cosseno ou tangente de 75. Então, nesse caso, se eu for calcular seno de 75, como é que eu posso escrever o seno de 75? Eu posso escrever como seno de 30 mais 45. O principal erro que o aluno comete é fazer o seguinte. Ah, então eu já sei como é que eu faço aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, seno de 30 mais 45. Eu vou aplicar distributivo aqui, ó. E aí, isso aqui vai ser igual, né, a seno de 30 mais seno de 45, o que é um erro, tá? Porque o seno não está multiplicando 30 mais 45. Não faz sentido você aplicar distributivo porque isso aqui, ó, não é uma multiplicação. Então, esse raciocínio aqui, ele é errado, tá? Isso aqui é errado, esse tipo de raciocínio. Você não pode fazer isso, né? Como se fosse aplicar aqui a propriedade distributiva. Dizer que seno de 75 é seno de 30 mais 45. Até aí está correto. Mas depois aplicar a propriedade distributiva. Dizer que seno de 30 mais 45 é seno de 30 mais seno de 45. Você não pode fazer isso, né? Não faz sentido nenhum. Um exemplo que eu posso dar, que isso não faz sentido, é, por exemplo, você falar de seno de 90. Então, seno de 90, você poderia escrever assim, né? Que é seno de 45 mais 45. Só que seno de 90, a gente sabe que é quanto seno de 90? 1. A gente sabe disso? Se a gente usar essa ideia aí da propriedade distributiva que é errada, você vai ter que é seno de 45 mais seno de 45. Seno de 45, a gente sabe da tabela que é quanto? Raiz de 2 sobre 2. E isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, é igual a raiz de 2. Então, não tem nada a ver com 1, né? Então, você não pode fazer isso. Então, a gente tem algumas fórmulas específicas para soma, ou para adição ou subtração de arcos. Ou seja, soma de arcos. Entenda, tá, pessoal? Eu vou enfatizar. Quando eu falo de soma, eu estou me referindo às operações de adição e subtração. Então, a gente vai ter basicamente três fórmulas para trabalhar, que são as seguintes. Então, primeiro, a gente tem como calcular o seno de A mais ou menos, vou colocar aqui em outra cor, mais ou menos, você vai entender por que depois. seno de A mais ou menos B. Isso aqui vai ser igual seno A vezes cosseno B mais ou menos seno B vezes cosseno de A. Também eu posso calcular o cosseno cosseno de A mais ou menos B. Isso aqui vai ser igual cosseno de A cosseno de B vezes cosseno de B menos mais seno A vezes seno de B. E, por fim, a gente tem a soma de artes da tangente. Então, tangente de A mais ou menos B isso aqui vai ser igual tangente de A mais ou menos tangente de B sobre 1 menos mais tangente de A vezes tangente de B. Tá? Então, basicamente são essas três relações que a gente precisa saber. Vou explicar como elas funcionam, tá? Então, fiquem tranquilos aí que eu vou explicar como que elas vão funcionar aqui quando a gente for fazer as contas, tá? Então, primeiro, note, a primeira coisa que eu quero que você note é que eu enfatizei a questão dos sinais ali, tá? Então, por que que esses sinais são importantes? Porque assim, ó, que eu quero que você note aqui, ó, no seno, quando eu usar mais, aqui é o sinalzinho de mais, aqui também eu vou usar mais, olha a ordem do sinal. E se aqui no seno eu usar o menos, aqui também eu vou usar o menos. No cosseno, muda um pouco. No cosseno aqui, ó, se eu usar mais, no meio aqui eu vou usar o quê? Menos. E se eu usar menos, aqui, né, dentro desse parênteses, aqui eu vou usar mais. E na tangente, se eu uso aqui, ó, dentro do parênteses o mais, em cima eu vou colocar mais, embaixo eu vou colocar menos. E se por um acaso aqui dentro do parênteses eu vou utilizar, né, uma diferença de arcos, ou seja, um menos, em cima eu vou usar menos, embaixo, eu vou usar mais, tá? Então, tem que seguir ali aquelas sequências dos sinais. Tá, e aí? Beleza, como é que isso funciona na prática? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar com o exemplo do seno, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira calcular o seno de 75, que foi o nosso... o nosso questionamento inicial. Então, seno de 75, 75, eu posso escrever, eu vou decompor esse 75 em dois arcos notáveis, tá? Que eu conheço os valores para eu poder calcular. Que nesse caso é quanto? O 30 e o 45. Então, vou escrever aqui, ó, seno de 30 mais 45. Beleza? Então, note aqui, ó, que esse 30 está fazendo papel de A e esse 45 está fazendo papel de B. Tá? Então, vou aplicar aqui, ó, seno. Note que eu estou usando o sinalzinho de mais aqui no meio, então eu vou ter o seguinte, ó, seno de A que é 30 vezes cosseno de B que é 45. Tá? Como aqui eu estou usando mais e eu estou aqui na relação do seno, né, aqui, ó, então eu também vou usar o mais, né? Então, mais seno de 45 vezes cosseno de 30 que é o B, ó. Então, note que eu estou usando seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? E esses valores aqui já é conhecido de vocês. Então, ó, quanto que é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2, meio. Quanto que é cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Isso aqui vai ser igual igual, né? 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 embaixo 2 vezes 2 dá 4 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 e 2 vezes 2 dá 4. Então, você pode deixar assim. Essa aqui já seria uma resposta correta. Ou, como o denominador é igual, você pode deixar assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 divididos por 4, tá? Então, isso aqui quem que é? Isso aqui é o nosso seno de 75 graus. Beleza? Então, essa aqui é a nossa resposta. Raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? Vamos dar um exemplo com o cosseno, né? Para a gente entender aí como é que funciona, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira aqui o cosseno agora vamos pegar aqui o cosseno de 15 Vamos pegar um outro ângulo. Então, primeiro a gente tem que pensar no 15 aqui, ó e tentar decompor ele em uma adição ou uma subtração entre dois arcos notáveis. O que que eu consigo pensar aqui, ó? Eu posso escrever o 15 de duas formas. Eu posso escrever o 15 como 45 menos 30 45 e 30 são arcos notáveis, tá? E posso escrever o 15 também como, por exemplo, 60 menos 45. Quando eu me falo de arcos notáveis, tá, pessoal? Quero que nesse momento vocês entendam os arcos notáveis como o quê? 30 45 60 e os simétricos desses ângulos, tá? Então, quando eu falo de simétrico de 30 quem são os simétricos de 30? Seria 150 210 330 Quem são os simétricos de 45? 135 225 315 Quem seriam os simétricos de 60 120 240 e 300, tá? São aqueles arcos que a gente aprendeu lá no começo. Então, qual que eu vou usar? Você que escolhe vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou usar aqui, ó o 45 menos 30 Então, eu vou escrever aqui, ó que o cosseno de 15 é equivalente a cosseno de 45 menos 30 graus. Tá? Só pra lembrar ali, né como é que tá aqui na na página anterior ali, ó cosseno de A mais B é cosseno A vezes cosseno B menos mais seno A seno B Só que note aqui o seguinte, ó que eu quero que vocês note que nesse caso a gente tá usando o sinalzinho aqui, ó de menos ok Então, aqui o sinalzinho de baixo qual que é? Mais Então, você tem que tomar cuidado com esses sinaizinhos Então, vamos olhar aqui, ó como é que vai ficar Bom, ó lembrando esse aqui tá fazendo o papel do A e esse aqui tá fazendo o papel do B Cosseno de 45 menos 30 vai ser igual cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30 Cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e seno de 30 1 sobre 2 né Então, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2 2 vezes 2 dá 4 Então, isso aqui Então, isso aqui vai ser o nosso Cosseno de 15 graus Perfeito Beleza? Beleza? Tranquilo, né? Então, eu acho que dá pra... Não, não pode Não, não pode Você não pode dizer Olha só, pessoal Cuidado com isso aqui, tá? Você não pode dizer que raiz de 2 mais raiz de 6 é igual a raiz de 8, tá? Isso aqui são duas coisas diferentes Vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que a gente tem aqui, ó raiz de 9 mais raiz de 25 Tá? Você não pode dizer que isso aqui é igual a raiz de 34 Tá? Raiz de 34 não é um número racional número irracional Raiz de 34 se a gente for escrever aqui, ó Pra vocês terem uma ideia dá 5,8 aproximadamente E o que que é raiz de 9? 3 e raiz de 25 dá 5 E o resultado disso aqui na verdade é quanto? 8 Tá? Então, você não pode somar os radicandos, né? Nesse caso Se for um produto por exemplo raiz de 6 vezes a raiz de 2 você pode dizer sim que isso aqui é raiz de 12 com certeza você pode dizer que isso aqui é raiz de 12 Tá? Mas você não pode dizer em hipótese nenhuma Tá? Que se for uma soma ou uma diferença você somar ou subtrair os radicandos Né? Então, quando é multiplicação ou divisão se você tivesse aqui raiz de 6 divididos por raiz de 2 você pode dividir os radicandos né? Dizer que isso aqui é raiz de 3 Né? Agora, se for soma ou subtração você não pode somar os radicandos Ok? Beleza? Ficou claro isso aí? Muito bem Então, vamos falar um pouquinho de tangente agora né? Vamos pegar um exemplo com tangente Vamos pegar aqui por exemplo um ângulo um pouquinho diferente Vamos pegar aqui a tangente de 1 165 Tá? Bom Primeiro, você vai pegar o 165 e tentar decompor ele em dois arcos que você conheça os valores de tangente Então o que que daria pra você fazer? Vamos olhar aqui o 165 acho que vocês vão concordar comigo que 165 é 120 mais 45 Ó, note que o 120 é um arco simétrico ao 60 graus Né? Essa é uma possibilidade de você fazer então você poderia colocar ali tangente de 120 mais 45 e aí colocar aqui na fórmula tangente de A mais tangente de B 1 menos tangente de A vezes tangente de B Tranquilo Uma outra forma de você pensar que eu imagino que seja talvez até mais fácil é você pensar assim no seguinte antes a gente fazer a redução desse 165 ao primeiro quadrante então a gente pode fazer a seguinte análise como que a gente calcularia um ângulo uma tangente de um ângulo 165 primeiro lugar a gente analisaria qual é o quadrante então note aqui 165 ele é um arco que está no segundo quadrante e no segundo quadrante a tangente é o que? Negativa tá? E aí como é um arco do segundo quadrante a gente tem que pensar assim para achar o simétrico dele no primeiro para fazer a redução ao primeiro quadrante quanto que falta para 180 que nesse caso é 15 tá? Então você calcular a tangente de 165 é igual né a você fazer menos a tangente de 15 então você trabalhar com um arco de 15 graus é mais fácil do que você trabalhar com um arco de 165 então o que que dá para você fazer aqui né tangente de 15 o 15 a gente já sabe reduzir que eu posso reduzir como 45 menos 30 ou 60 menos 45 então fica ao teu critério como que você vai fazer então você pode fazer assim ó você pode escrever deixa eu colocar aqui de duas formas tá duas formas como que você pode fazer você pode escrever a tangente de 165 como sendo menos tangente de 15 isso aqui vai ser igual menos tangente de 45 menos 30 tá ou uma outra possibilidade alternativa aqui é você fazer o seguinte ó você usar escrever isso aqui igual a tangente de 120 mais 45 tá por que que eu julgo mais fácil fazer esse trabalho aqui ó esse segundo trabalho essa aliás essa primeira opção que eu dei porque 45 e 30 quando você for calcular tangente 45 e tangente 30 você não vai ter que ficar se preocupando em analisar sinal no quadrante porque 45 e 30 são arcos que estão no primeiro quadrante se você usar essa segunda opção que eu dei você sempre vai ter que tomar cuidado aqui ó com 120 tá e lembrar que ele tá no segundo quadrante que a tangente no segundo quadrante é negativa então o que que dá pra eu fazer aqui ó né eu calculo a tangente de 45 menos 30 e daí coloco o sinalzinho de menos na frente tá por que? porque no segundo quadrante né a tangente é negativa tá então eu vou calcular a tangente de 15 que é a tangente de 45 menos 30 depois no final de tudo eu vou colocar o sinalzinho de menos na frente tá da onde que surgiu esse sinalzinho de menos? pelo fato do que? como 165 tá no segundo quadrante no segundo quadrante a tangente é negativa tá e a decomposição aqui ó de 15 né como a gente já sabe a gente pode escrever como 45 menos 30 muito bem né então vamos calcular aqui ó vamos fazer aqui uma observação né ó vamos calcular a tangente de 15 que é a tangente de 45 menos 30 então vamos fazer isso aqui ó então olhando aqui na anterior ó como a gente tá usando o sinalzinho de menos aqui ó né então como o sinalzinho que a gente tá usando aqui ó é o sinal de menos o que você tem que lembrar que na tangente se você tá usando o sinalzinho de menos em cima fica mais tá aliás desculpa em cima fica menos e embaixo aqui ó fica mais tá certo então vamos lá ó vai ficar assim então isso tangente de 45 menos tangente de 30 sobre 1 mais tangente de 45 vezes tangente de 30 então aqui a gente vai ter que se preocupar em fazer continha mais difícil que vai ser continha então tangente de 45 é 1 tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 sobre 1 mais tangente de 45 é 1 e tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 tá então aqui o problema maior vai ser as continhas que vai dar mais trabalho que vão ser as continhas então isso aqui ó vai ser igual tá vou tentar fazer aqui ó em cima né que dá pra eu veja se você entende aqui ó como eu tenho que fazer uma subtração de frações com denominadores diferentes eu vou reescrever esse 1 aqui ó como 3 divididos por 3 por quê porque daí eu tenho denominadores iguais então eu posso reescrever essa conta que tá aqui em cima da seguinte forma 3 no denominador porque aqui o denominador é 3 e aqui o denominador é 3 e em cima vai ficar 3 menos a raiz de 3 certo isso aqui sobre tá aqui embaixo a mesma coisa note que 1 vezes raiz de 3 sobre 3 vai sobrar somente o raiz de 3 sobre 3 e esse 1 aqui ó eu também vou escrever como 3 sobre 3 por que você está escrevendo como 3 sobre 3 pra você ter os denominadores iguais então embaixo como é que vai ficar vai ficar assim ó 3 mais 3 mais raiz de 3 sobre 3 tá então note que você tem aqui uma divisão de frações como é que você divide essas duas frações repete a primeira fração que é 3 menos raiz de 3 sobre 3 e multiplica pelo inverso da segunda que é 3 sobre 3 mais raiz de 3 então ó o 3 com 3 aqui eu consigo simplificar e o resultado disso aqui ó vai ser igual a 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3 só que eu falei lá no começo pra vocês que a gente não costuma deixar a raiz no denominador né e a gente usa para isso um processo chamado de processo de racionalização né pra eliminar a raiz do denominador muito bem mas acontece aqui que não adianta a gente simplesmente fazer isso aqui ó multiplicar multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo que era o que a gente fazia a gente pegava a raiz que estava embaixo e multiplicava no numerador e no denominador por essa raiz porque o que vai acontecer quando você aplicar a distributiva aqui ó vai continuar a raiz no denominador tá então esse método não funciona esse método aqui vai funcionar se você tiver por exemplo uma situação em que no denominador só tenha a raiz de 3 ou algum valor multiplicado pela raiz de 3 um 4 raiz de 3 por exemplo nesse caso como você tem aqui uma soma tá de uma de uma raiz com outro número é esse recai num segundo processo de racionalização que é o seguinte como que a gente vai eliminar a raiz desse denominador assim ó a gente vai olhar aqui pro número que tá embaixo tá pro denominador e agora a gente vai multiplicar ele tá em cima e embaixo não pela raiz de 3 mas por esse denominador que está aqui ó com esse sinal da raiz que no caso é mais ó é mais raiz de 3 trocado então se aqui é 3 mais raiz de 3 eu vou multiplicar por 3 menos a raiz de 3 vou repetir tá então o que que você vai fazer ó quando eu tiver aqui ó no denominador uma raiz somada ou subtraída aqui ó por um por um outro número o que que você vai fazer você vai multiplicar numerador e denominador pelo elemento que está aqui embaixo mas com o sinal da raiz trocado então se o sinal da raiz aqui é mais raiz de 3 então você vai multiplicar por 3 menos a raiz de 3 você já vai entender o porquê desse procedimento tá você vai ver que assim você vai conseguir eliminar a raiz do denominador muito bem pra isso o que que você tem que fazer ó você vai ter que aplicar a distributiva aqui né e a distributiva aqui também ó certo então propriedade distributiva tanto embaixo ou em cima então vai dar um pouco de trabalho então vamos lá 3 vezes 3 dá 9 3 vezes menos raiz de 3 fica menos 3 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes 3 também fica menos 3 raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e raiz de 9 é 3 como você tem aqui menos com menos isso aqui vai ficar mais então mais 3 repito ó raiz de 3 vezes a raiz de 3 aqui ó vai dar raiz de 9 e raiz de 9 é 3 por que que ficou mais aqui? porque menos com menos é mais ok embaixo mesma coisa ó 3 vezes 3 dá 9 vamos ficar distributiva né 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3 raiz de 3 com multiplicado por 3 dá mais 3 raiz de 3 e mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3 mais com menos dá menos dá raiz de 9 raiz de 9 é 3 então olha só como é que vai ficar isso aqui ó 9 mais 3 dá 12 certo menos 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3 vai ficar menos 6 raiz de 3 e embaixo o que que eu vou ter ó menos 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 zero e 9 menos 3 dá 6 e isso aqui ó se você dividir o 12 e o 6 o 12 e o 6 por 6 você vai ter 12 divididos por 6 dá 2 e 6 divididos por 6 dá 1 então 1 raiz de 3 fica simplesmente raiz de 3 olha eliminei a raiz do denominador o que que esse 2 menos raiz de 3 é a tangente de quanto 15 graus só que lembrando né que a tangente de 165 é menos a tangente de 15 tá então se eu colocar um sinal de menos aqui na frente tá aqui na frente de tudo isso aqui ó eu tenho que colocar um sinal de menos tá e o que que vai acontecer então ó eu vou ter o seguinte tangente de 165 eu sei que é igual menos a tangente de 15 que a gente viu ali que é igual a menos 2 menos a raiz de 3 então vamos aplicar a regrinha de sinal aqui né menos 2 mais a raiz de 3 então você pode só inverter assim ó raiz de 3 menos 2 tá é a mesma coisa esses dois resultados aqui é a mesma coisa eu só coloquei o número positivo na frente portanto né a tangente de 165 será igual a raiz de 3 menos 2 sei que aqui ó é ficou mais um pouquinho mais complicado né tem não é tão simples né nesse caso então aí vocês falam se ficou alguma dúvida eu explico e eu explico aqui pra vocês tá porque esse aqui foi um pouquinho mais trabalhoso e aí pessoal alguma dúvida sem dúvidas tranquilo trabalhoso tá esse aqui é trabalhoso quando mexe aqui com a tangente é trabalhoso beleza pessoal então acho que a gente encerra por aqui hoje tá parte de duplicação de arcos eu vou deixar pra uma próxima aula acho que ia dar tempo em uma aula só mas a gente vai deixar daí pra próxima aula beleza beleza